Diogo Farr partiu esta segunda-feira de viagem mas já tem direto de regresso. O humorista atorrou um dia abriu naquele país do Golfo Pérsico mas acabou por ser impedido de o visitar. No Instagram, Diogo explica que, à chegada ao aeroporto de Teherão, ficou sem passaporte e foi forçado a regressar a Portugal. Foi deportado por ser comediante o que pelos vistos é uma profissão tão perigosa para um regime como um jornalista ou militar. Estas vêm com aviso nos dias, começa por dizer. Foi bonito. Depois de quase 24 horas de viagem em que mal dormi, fiquei mais 8 horas à espera sem descansar, sem comer e sem ter o meu passaporte comigo, para agora ser deportado. Estou super feliz. No fundo, foi como ser barrado no look só que a perder ligeiramente mais dinheiro. Conta. O humorista relata o sucedido na legenda de uma imagem em que surge a mostrar o dedo médio. Claro que não estou nada irritado. Na foto estou só a coçar o nariz porque as ditaduras me fazem comir chão. Mas também, no fundo, tanto para ir a ser marxista cultural, a defender a igualdade de género e os direitos ao irte, estava à espera de que pus-me mais a jeito que uma mulher de miniceia. Continua com a muita curiosidade sobre este país e este povo. Mas agora vou ter de me acalmar uns anos antes de volta a tentar, ir-me-se-a. No portal das comunidades portuguesas é possível ler vários avisados sobre as dificuldades de entrada naquele país, sobretudo para cidadãos ligados à área dos média. Os profissionais de imprensa deverão unir-se de um visto específico caso porventura tencionamos julgar-se ao Irão com objetivos profissionais. Assim se evitarão situações idênticas a jornalistas de outras nacionalidades atualmente detidos no Irão por terem entrado no país com vistos de turismo, muito embora o seu objetivo último fosse exercer atividades de natureza jornalística. Além de humorista, Diogo Farr tem mantido posições públicas de defesa dos direitos da comunidade LGBT contra a misoginia, a homofobia, o racismo. Recentemente, Diogo relatou, no Longo Poeuf, os relatos de violência doméstica que lhe chegaram de mais de 2 mil mulheres. Saiba mais aqui. E, no dia em que partiu para o Irão, lançou um vídeo, intitulado O Machismo Não é Grave Porque é Normal, onde relata a realidade da violência doméstica em Portugal, o número de mulheres mortas às mãos dos companheiros e também as sentenças que lidam os perpetradores destes atos. E, no dia em que partiu para o Irão. O que é isso?